Olá! Olá! Sejam bem-vindos a análise das cartas multicoloridas e incolores de Teros Além da Morte. É isso aí. Eu sou o Elbaro Amalho. Eu sou a Isis. E eu consegui uma bebida. E eu também. Eu juro que é uma Coca-Cola. E eu tô no Red Bull de novo. Isso. Muito bem. Isso. Escureceu já, vai ser da hora a cor da manhã. Tá fácil. Vai ser da hora de dormir. Verdade, você tomou dois Red Bull às nove horas da noite. Aham. Tá bom. Parece bem esperto, né? Pois é. Bom, vocês já sabem como a Brigadeira funciona. A nossa análise é focada no pré-release. Então, quando a gente fala que uma carta é boa ou que uma carta é ruim e não explica mais nada, a gente tá falando que ela é boa ou ruim no pré-release, ok? Se a gente for falar que ela é boa ou ruim no Modern, no Legacy, aí a gente vai especificar. Sim. Lembrando que o pré-release acontece nos próximos dias 17, 18, 19 de janeiro. Isso mesmo. E que a gente tá torcendo pra que vocês façam decks ótimos. Boa sorte. Boa sorte. A Cólita da Aflição. 4, Mano 2, 3, Mano Clérigo. Quando entra em jogo, você tomba duas cartas e volta uma permanente do seu cemitério pra sua mão. Bom, ela é boa porque temos escapatória nessa coleção. Escapatória específico dessa coleção significa que você pode pagar uma quantidade de mana e exilar uma quantidade de cartas que vai estar definida em cada carta pra poder voltar do cemitério pro jogo. Pro jogo? Você conjura do cemitério pagando custo de escapatória. Exato. Na real, pra mim, ela é boa como um coveiro. 4, Mano 2, 2, quando tem jogo, volta uma cartura do cemitério pra mão. Sim. Ela é 4, Mano 2, 3 e volta qualquer permanente do cemitério pra mão. Sim. O tomba 2, por acaso, é um bônus aí. Tá certo. Ajuda a dar opção, né? É, exatamente. Encheu o cemitério. Eu gostei, gostei. Gostei, sim. É, o 4, Mano não parece nem injusto pra isso. Pois é. Sim. Se estiver nas cores, vai fundo. Sim. Fascínio do desconhecido. Que arte maravilhosa. 5, Mano Feitiço. Revela os 6 cards do topo do seu grimório. Um oponente exila um card que não seja um terreno e coloca o resto na sua mão. Aquele oponente pode conjurar o card exilado sem pagar o custo de mana. É tipo um fato a ficção estranho, não? Só que é o contrário e ruim. Exato. É o seguinte, você vai pegar 6 cards do topo do seu deck, o seu oponente vai fazer de graça a melhor delas e as outras 5 vão pra sua mão. Eu não quero ajudar meu oponente tanto assim. Dito isso, eu consigo ver se sendo uma boa opção de manobra em Commander, saca? Tipo, barganha. Pode ser, mas você tá politizando bastante. Essa coca tá ótima. Essa coca tá ótima, né? Não, sério. Desde o jogo eu tava querendo uma coquinha dessas. Aham. É, não, eu tô politizando bastante, mas se você for fazer um mesão for fun, isso cabe? Ah, sim. Sim. Talvez. Tem uma galera falando de você, ou você montar o seu deck só com terreno, pra que das 6 cards fosse tudo terreno, ou montar o seu deck tudo com carta extremamente específica, que precisa das outras cartas do deck pra funcionar, de maneira que nenhuma opção é boa pro oponente. E nenhuma dessas duas situações se enquadram pra revise. Mais do que isso, eu acho que em situação nenhuma você quer dar pro seu oponente a melhor carta entre as 6 do topo do seu deck. Então, isso é o que a gente chama na indústria de uma rara a menos. Você tá jogando pré-release com 5 raras. É, sim. Não coloque isso no seu deck. Não. Sob nenhuma circunstância. A arte só é muito bonita. A arte é bem bonita mesmo, de fato. Imagina um playmate disso. O texto em si não é tão bonito assim. Ah, eu acho que a flêver até que é. A luz da esperança cegou alguém aí, quanto aos males do mundo. É, não. Não, não. Não ajuda tanto. Achiok, inspiração do pesadelo. Cara, essa Achiok é uma máquina. 5 mana entra com 5 marcadores. Com mais um você faz uma ficha de criatura 2, 1 ou 2, 3? Pesadelo 2, 3. Um pesadelo 2, 3 azul e preto. Que toda vez que essa criatura ataca ou bloqueia, cada oponente exila as duas cartas do topo do próprio deck. Isso é com mais um. Caraca, mais um faz um de 2, 3? Pois é. Tá da hora. Com menos 3, você volta permanente alvo que não seja um terreno pra mão do dono. Em seguida, aquele jogador exila um card da própria mão. Também gostei bastante. O ult dela com menos 7. Você pode conjurar até 3 cards exilados com a face voltada pra cima. Seus oponentes possuem sem pagar seu custo de mana. Ah, claro. Porque tudo que ela faz exila a carta do deck. Tá precisando de uma. Como que vai exilar a carta? Bom, tem todo o resto do deck pra exilar a carta. Eu não entendi essa história de carta de face virada pra cima. Você pode exilar. O cara exilado com a face voltada pra cima quer dizer que é exilado normalmente. Tá. Existem algumas circunstâncias em que cartas são exiladas com a face voltada pra baixo. Tipo Morphe. Não. Não? Tipo... Tipo um exemplo de carta que não exila. Morphe não exila, né? Tô viajando. Não exila. Tipo Hideaway. Que eu não lembro como se chama em português. Que são os terrenos... Hideaway 4. São os terrenos sem Hideaway 4. Então quando você... Aquele terreno entra em jogo, você olha as 4 do topo. E exila uma das 4 com a face voltada pra baixo. Se ela for exilada com a face voltada pra baixo, ninguém pode olhar aquela carta. Hum... Entendi. Tá. Sacou? Então... Não. Então eu... Como eu não conheço esse tipo de funcionalidade, é só... Basicamente, menos 7 do Ashok faz com que você jogue 3 cartas exiladas do oponente sem pagar o custo. Da hora, hein? Não falei que não é fantástico? Eu achei muito legal a tradução do nome. Por quê? Tá de parabéns o responsável. Por quê? Você tá sendo sério ou é irônico? Tô sendo sério. Ah. Em inglês, é... Ashok Nightmare Muse. Tá. É inspiração. Faz sentido. E aí tem a galera falando... Mas por que não se chama de musa? Ou de muso? Ou de musa? Porque ela é... Não se sabe se é ela, não é? Não, não, não. Não é que não se sabe. Sabe-se. Ela é não binária? Não, não, não. Ela não é nada. Ah. Então, tá bom. Quando alguém tiver uma tradução pra musa que não seja masculino nem feminino, aí usa essa tradução. Bom, tem uma tradução. Se chama inspiração. Por isso que eu falei. Achei uma ótima saída. Foi uma ótima saída. Perfeito. Tanto que não colocaram nem a inspiração ou inspiração. Pois é. É só inspiração. É. Pois é. O muso. A musa. Eu achei o grande fantástico desse Ashok, que o mais um faz token grande, velho. Dois, três. Pois é. Eu falei que é fantástico essa carta. Essa tava naquela deck que liberaram na Arena, por causa da premiação de games que teve. Sei, sei, lembra. Então, e tipo, ela é muito forte. Muito, muito forte. Eu achei engraçado quando fizeram essa liberação. Uma galera falando, nossa, o deck é mó ruim. Mó, não dá pra jogar. Eu falei, ué, mas o deck não tinha, sei lá, Black Lotus, Mox, Time Walk. É, tem, mas não dá pra jogar. Eu falei, ué, o jogo não era Pay to Win? Não era só ter a carta mais cara que você ganhava? Não, não. Você nunca ouviu ninguém falando pelas internets afo que só ter a carta mais cara, só ter o deck mais caro que você ganha. Já ouvi isso. Me frustra profundamente. Ao mesmo tempo, essa mesma galera tá reclamando do deck da Ashok, que tinha literalmente as três cartas mais caras do jogo. Pois é. Mas, dito isso, desculpa. Vou parar de fazer isso. Não, não, não. Pede pra mim, desculpa eles. Desculpa, pessoal. Cara, foi nessas partidas que eu percebi o quanto essa carta é forte, cara. Essa carta Ashok? É. Ela é muito forte, ela é muito pesada. E eu realmente peguei o oponente que tava jogando com ela, tipo assim, sabe? Porque eu fico aos petos. Eu peguei o oponente que tava assim, tipo, não, vou só fazer as cartas caras e tal e a coisa não andava. E eu peguei o oponente que tava jogando, tipo, do jeito... Direito. Eu não queria falar desse jeito, mas você falou pra mim. Bom, isso é uma última razão pra jogar de preto e azul. Total. É oráculo de meias verdades porque ela é uma atriz? Não, porque tem acento no A. É atriz mesmo. Droga. Eu gostei muito dessa carta. É. O fato era ser 3, 2, ameaçar custando 4 humanas tá justo. Aham. Muito boa a carta já. Aham. E, sei lá, eu gosto dessas coisas de escolha, o que você quer fazer. E eu achei muito interessante. Eu achei 3 cartas pouco. Sim. É, podia ser 5 cartas e a gente já tá feliz. Mas e aí, você pega uma carta revelada ou duas em segredo? Depende, né? Pô, mas você fala, nossa, a carta revelada é mó boa, então eu vou pegar as duas em segredo e vai ser melhor ainda, são dois terrenos. É, pois é. Se a carta revelada for mó boa, pega a revelada. Paciência. Posso perder duas ótimas? Posso, mas é a vida. Pode ser também que é muito boa que tá revelada, porque justamente é muito boa que o oponente tenha a carta pra impedir de funcionar. Pode ser também. Terrenosão. Aí nessas, a revelada é um terreno e as duas também são terrenos. Mas eu gosto muito dessa brincadeira de separar em monte e forçar a escolher. Eu também. Achei três pouco, mas tudo bem. É, não, tudo bem. Não tô falando mal que a carta é ruim por isso. Conta sendo uma ótima carta. Sim. Leão de Nemeia. Total. Dois mana, três, três. Não, você não percebeu o quanto. Você ainda vai ver o quão de Nemeia esse leão é. Leão de pele bronze. Vamos falar o nome certo. Leão de Nemeia, dois mana, três, três, paga um verde e um branco e ele fica indestrutível até o fim do turno. Eita, Cleura. Quando o leão de Nemeia morrer, ele volta pro jogo, só que ele volta em forma de uma aura que encanta a criatura e diz, paga um branco e um verde, a criatura encantada fica indestrutível até o fim do turno. É a pele do leão. E o leão perde todas as outras habilidades. Fantástico. Então assim, porque tinha em Terus o leão de Jubilanosa, que é um leãozinho do mana, três, 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 que cresce e fica indestrutível. E a galera falava, ha, ha, leão de Nemeia não. Esse é o leão de Nemeia. Que é o leão que o... Não, Nemeia é a deusa, né? A Nileia é a deusa. Não, é. Nemeia é uma cidade. É? É? Se eu falar que eu aprendi com o Percy Jackson, você vai me zoar de novo. Não, não, não. Mas é uma cidade de verdade que existe hoje em dia? Não, hoje em dia eu não sei. Acho que não. Não, eu falei que era uma... Foi uma cidade, melhorou? Eu não sei. Eu não sei se ainda é. Mas era o leão da Nemeia. É, eu entendo que o leão de Nemeia seja o leão que habitava ali perto de Nemeia. Sim. Que aterrorizava a cidade de Nemeia. É, é. Não era uma dona. A dona dele não chamava Nemeia. Ah, não, não. A cidade... Pss, pss, pss. A cidade que ele aterrorizava era Nemeia. É, não era. Pô, depois que eu tuvi que Lerna é uma cidade... É. Eu não ouvido mais nada. Então, esse leão, diferente do episódio original, esse depois que o Hércules estrangula pra matar, ele arranca a pele e usa como armadura. E por isso que ele não se preocupa mais com flechas e espadas. Essa foi a capa da Invisibilidade original. Dá invulnerabilidade no caso É, porque ninguém ia conseguir passar aquilo Então é como se não estivesse lá Finge que não existe Olha, o bicho é 2-mana 3-3, gente O resto é só o esque-sachê 2-mana 3-3 e fica indestrutível E deixa o bicho ser indestrutível O que é bem bom Não existe nenhuma razão no mundo pra você Ok, existe uma razão você não estar jogando de verde e branco Qual? A única razão pra você não jogar com essa carta no seu deck É se você não tiver nem de verde e nem de branco E olha, porque se você tiver de verde ou de branco Eu também faria isso Se você não tiver nada de bom nessas coisas Só essa de boa, aí eu entendo Mas ela é muito boa De fato, muito, muito boa Calix, a mão do destino Pai Afasta de mim esse Calix, pai 4-mana, 2 qualquer, um verde e um branco Entra com 4 marcadores Com mais um, você olha as 4 cartas do topo do seu deck Pode revelar um card de encantamento E colocá-lo em sua mão O resto vai pro fundo do seu grimório Em ordem aleatória Você embara o resto no fundo do deck Então, olha as 4 cartas do topo Pega o encantamento Tá Isso é o mais um Com menos 3, exila a criatura ou encantamento alvo Que você não controla Não, que você controla Não Exila a criatura ou encantamento alvo Que você não controla Até que o encantamento alvo Que você controla Saia de jogo Ah, tá Então, esse menos 3 dele Dá duas habilidades Um é o encantamento que você controla Sim E o outro é uma criatura de encantamento Que você não controla Sim Até o seu encantamento sair de jogo Aquela outra permanência Está exilada Está exilada Exatamente No standard com certeza vai jogar Ah, sim Tem dúvidas disso Ah, sim Eu claramente consigo ver Deck de encantamento surgindo agora Com os deuses com a parada E ele é Só que Francamente Francamente Eu não sei quando ele está na pré-venda Eu não sei quando estão vendendo ele Eu não comprei ele agora Ah, eu também não compraria Isso tem toda a carta Toda a cara de carta Que vai baratear daqui a 2, 3 meses Sim, com certeza Mas quem joga standard Toda a carta barateia em 2, 3 meses É Já está acostumado com isso, né Mas se eu abrir Eu jogo de verde e branco, sim Será? Depende dos encantamentos que eu tiver Exatamente Se eu tiver uma coleção boa De encantamentos Ele é a rara mítica Que eu não digo que Necessariamente é Automaticamente Na abrir ele Eu vou jogar com ele Mas também não é aquela Que você fala Não vou jogar de jeito nenhum Não, não é terrível Não é que nem aquela Racto que a gente viu Que dá o melhor carto para o oponente Sim Mas se eu estou com ele Eu vou olhar com carinho Meus encantamentos Vou tentar forçar um deck De encantamento verde e branco Mas às vezes Não dá Convenhamos que se você abrir ele E o leão da animeia Não sei É, tem que ver se ele vai ter lugar mesmo Mas o leão já viu encantamento É isso que eu pensei O leão é muito bom O leão vai colocar as coisas em frio Se eu abrir o calyx Não automaticamente Vou jogar de verde e branco Mas eu vou olhar Se eu consigo montar um deck De encantamento Sim, justo Se conseguir Aí ele é muito bom Aí é loucura Ainda mais com várias criaturas Em encantamento Pabu Ele é muito bom Digamos Se eu tiver Uns sete encantamentos Não Eu ia dizer bem mais Uns dez, doze encantamentos Dos quais Uns sete Seis ou sete Fosse criatura em encantamento Ah, tá É porque Eu esqueci da criatura em encantamento Ou então Fica mais fácil de usar ele Eu tinha esquecido completamente Não é impossível usar Tem bastante criatura em encantamento Inclusive comuns Não é difícil usá-lo Mas Qual é galera Talvez você tenha Talvez seja o seu primeiro pré-release Mas quem já é macaco velho Concorda comigo Às vezes acontece Que você não abre Nenhuma carta verde É verdade Às vezes acontece Que você não abre Nenhuma criatura que voa Às vezes acontece Que você não abre Nenhuma remoção de criatura Às vezes acontece A gente vai falar de Luar Kana de novo Não vai A Isis abriu três criaturas Em seis bustos em Luar Kana Você tá diminuindo Cada vez que conta a história Não, foi três? Não, foram doze criaturas Ao todo Dá cinco cores Inclusive artefatos criatura Criatura de artefato É Foi mó legal montar esse deck Eu voltei cedão pra casa Não teve que passar a noite No pré-release Mas é assim É pouco provável Que você abra Nenhum encantamento Em Teres Além da Morte Sim Mas de repente Você abriu um monte de encantamento Azul e vermelho E aí? Ou azul e preto Pô, não dá pra jogar Não dá pra enfiar o Kalix Não dá Dá um deck de quatro cores Por causa dele Você abriu vários encantamentos pretos Por exemplo Beleza Você faz três cores paciente Exatamente Vida que segue Ah, abri vários pretos Um pouquinho verde Um pouquinho branco Vambora Ok, vambora É Ah não, eu abri Meu branco veio uma merda Meu verde só tem carta de oito Mana pra cima E meu preto e meu vermelho Estão ótimos E eu abri um Kalix Kalix, esquece esse Kalix Vai dar seu preto vermelho Não adianta No pré-release Não importa qual é a cor Que tá mais forte A cor mais forte É que você abrir melhor Se você abrir melhor outras cores Afasta de mim esse Kalix Pois é Exatamente Dallaco Construtor de maravilhas Uh, eu gosto de Izet Três mana dois quatro Eu achei ele tão fraquinho Eu não vi Eu só vi a cor Calma Três mana dois quatro Vira e gera dois manos Incolores Usa esse mana somente Para conjurar Mártir de artefato Ou usar habilidade de artefato Suas criaturas equipadas Têm voar e ímpeto Eu vejo potencial Fora do pré-release É, tem muita coisa Que, de equipamento No, por exemplo Em Eldraine mesmo É que assim O que eu tô mais familiarizado Hoje em dia é Stunner Incrível que pareça E tem muito equipamento Que tá jogando Sim Então se vai ter voar e ímpeto Isso daí já ajuda A dar aquele gásinho Olha Ainda mais Eu não sei se cai bem Com aqueles decks Dos irmãos lá Do Irmãos Aqueles planinautas irmãos Que são Izet também Ou mais um É, eu nunca lembro O que eles fazem Eu sei que um deles É Ah, os gêmeos reais É isso, isso Não, mas o lance Daquele deck É comprar duas cartas por turno Não, necessariamente Porque eu já perdi Achando que eles iam comprar Duas cartas por turno Que o oponente E ele só deu porrada É, porque ele cresce Mais dois mais um Exatamente Aí crescendo uma coisa Com voar e ímpeto Então, pra mim Que não joga Standard Esse Dallaco Eu tô achando ele fraquinho Porque tem uma criatura Comum De Darksteel Que custa dois mana Vira Gera dois mana Em qualquer combinação De cores Pra fazer Marcha de artefato E vida de artefato Eu falo Mameluco É uma rara Pra gerar dois mana Em colores Quando tem uma comum Que gera dois mana Em qualquer combinação De cores O senhor Tá de brincadeira Comigo O senhor Dallaco Ah, mas criatura equipada Ganha voar e ímpeto Bicho Criatura equipada Quem mexe com criatura equipada É branco Não é vermelho e azul Vermelho e branco Mexe com criatura equipada O azul tá completamente De gaiato no navio Ah, se você pegar Manto das Marés Ele é um equipamento Que quando você dá Dall Vai equipar na criatura Que você quiser Isso acaba ajudando Mas quando você pega Mas quando você pega Valar Valduque Valar Como que chama aquele Broda de Dominária Barrala Que na sua manutenção Ele faz um bicho 3-1 Com ímpeto Pra cada equipamento Que estiver anexado nele É verdade Tipo, o vermelho e branco Tem um monte de coisa De interação com equipamento Um monte de coisa Com criatura equipada Nossa, tem o O Caleonino Que enquanto ele estiver equipado Todas as criaturas Ganham mais ou mais dois Tem um monte de coisa Vermelho e branco E tipo O que esse azul Tá fazendo aí Meu brother Cara Eu sou uma pessoa Que passei Anos Daqui a dois anos Vai completar Nossa, ano que vem Completar uma década Que eu tô implorando Por um comandante Vermelho e azul Que mexe com artefato Que seja só vermelho e azul E lide com artefato Finalmente saiu a Sahiri Agora Eu adorei isso Então Dálaco Não é a carta que eu quero Não, não é Mas ele interage bem Com a própria Sahiri também Não é mesmo Eu acho que interage sim Eu acho que você tá Você tá pensando Com cabeça de jogador De longa data Você tá vendo cartas velhas Sabe? Sim Eu acho que pro contexto novo Eu até entendo Que seria covardia minha Compará-lo Com uma carta Que sai de 93 E custa 900 reais Sim Mas eu tô comparando Com uma comunzinha Que custa centavos Tudo bem Mas eu tô achando Que isso vai ver jogo Fora do pré-release No pré-release Eu acho que não vale nada Só dizendo É, no pré-release Ele vale tanto Quanto qualquer bicho 3,2,4 Exato Não é completamente inútil Não, mas Quer saber A gente não viu Os artefatos É verdade A gente não chegou lá ainda A princípio Vamos suspender Vamos suspender O julgamento dele Até a gente passar os artefatos A princípio a ideia é essa Mas vamos ver os artefatos No pré-release Ele é 3,2,4 Isso ninguém tira dele Dei valor a 2 de memória 2,1 Toda vez que 1 ou mais cards São colocados São tombados Do seu deck Ele ganha mais 1,1 Até o final do turno E não pode ser bloqueado Esse turno Só até o fim do turno, cara Pior do que isso Porque toda vez que 1 ou mais Então se você tombar 2 cartas Ele ganha mais 1,1 Se você tombar 6 cartas Ele ganha mais 1,1 Dói, né? Pois é Paga 3 Coloca o card no topo Ele acabou de melhorar bem rápido Ah, ele volta pro Não, não Ele tombou uma carta Ah, então você pode fazer Então é 2,1 Paga 3 Ele vai tombar uma carta Ganha mais 1,1 E fica em bloqueado Aí cada vez que paga Conta como 1 Exatamente Ah, é O bicho é bom, viu? O bicho é bom Ficar em bloqueado É bem forte, gente É, então Eu lembro daquele que teve Flash em Eldraine Que também era dessas cores Pois é E aí, tipo Considerando que ele tem A habilidade que vai Deixar em bloqueado Nossa, tá fácil Tá bom Vou batendo 3 em bloqueado Todo turno Você aguenta 7 turnos E perde o jogo Fantástico Muito, muito bom Isso se eu não tiver Outras formas de tombar o deck Porque azul tem várias E preto tem várias Sim E sem contar os encantamentos Que ajudam a melhorar Na aparência da brincadeira Nem precisa crescer ele Não Porque ele sozinho Vai bater 3, 2 É verdade Ele vai bater 3 Porque em bloqueado Não importa que é 2 Sim, sim Exato Gostei Gostei bastante Arrasta sonhos Eu achava que esse bicho Era lendário 6 mana 2 qualquer 2 azuis E 2 brancos 3, 5 Voar Vínculo com a vida Barato Baratinho É, né Eu achei Calma, calma Que vai baratear mais ainda Toda vez que você compra um card Ele ganha mais 1, mais 0 Até o fim do turno Toda vez que ele ataca Você compra um card Então você percebe que é o seguinte Você baixou ele Passou o turno Voltou pro seu turno Você vai comprar a carta da vez E ele ganha mais 1, mais 0 Ele fez 4, 5 Ok Agora eu vou bater com ele Quando ele ataca Você compra um card Ele fica 5, 5 Então ele ataca 5, 5 Voar Life Link Beleza Você descarta um card Ele ganha resistência magia Até o fim do turno Ou seja O cara declara o bloc Não, não O bloc não Se o cara tentar matar Jogar uma macha nele Em resposta ele descarta um card Ah é porque não é hexproofing Não, é hexproofing É resistência magia Então Se o cara declara um bloc De uma cor X Eu posso também dar resistência magia Pra aquela cor Não, não, não Você tava confundindo com Proteção? É Então A Uzius ajuda isso Quando eles inventam Que proteção é muito complicado Então vamos inventar Uma habilidade nova Que tem o mesmo nome Que uma habilidade antiga Mas funciona levemente diferente É Então Suspende Ele só não vai tomar remoção Enquanto ele tiver carta na mão O cara não consegue fazer Destruir que atura o alvo nele Esse brother aqui Esse É um nível Que se ele for A única carta branca A única carta azul Que eu abri Eu jogo com ele E 39 terrenos 39 terrenos Moligo até vinheta Mas dane-se Dane-se Cara, ele é muito bom Isso é muito, muito bom É possivelmente a melhor criatura Da coleção No pré-release Se você fizer isso Você ganhou É muito monstro Muito, muito monstro Voar e Life Link Você consegue enrolar Além de tudo Voar, Life Link E não vai ser removido Voar, Life Link Cresce E imune a Esporte Removal É Se bem que tem várias remoções globais Tem, mas lembra que uma delas Dá 4 de dano em tudo É Ele é 3 barra 5 Ele é 3 barra 5 Ah, outra volta a mão Tá bom, bateu de volta Tem a Branca Que mata ele É verdade, mata ele Que bom que tem alguma carta no jogo Que mata ele, né Verdade seja dita Se o oponente fizer Aquele 3 mana Que faz você sacrificar uma criatura Também pode ser Que ele seja o único Sim O bicho é muito, muito bom Idiota de bom É ridiculamente bom Muito difícil de livrar dele Isso periga criar um W-Control No Standard Eu não sei se tá rolando O W-Control no Standard Eu acho que tá Bunch Tá bom, pode ser Bunch também Bota no Bunch Bota no Bunch Isso é muito bom pra Commander Commander de Espéria Commander de Agostinho Commander de Boy Coisa dessas cores Essa carta é muito, muito boa Cara Fantástico Pensando no mundo do comando Você faz Brainstorm E ele ganha mais 3 e mais 3 até o fim do turno Você usa o W-Control no Standard E isso com o Teferi Que compra a carta também É verdade Então Pois é Esse negócio de toda vez Você compra uma carta Na moral Esse bicho podia ser 1,5 Não, não Deixa em 3,5 Ele podia ser 1,5 Ele ainda seria muito bom Eu tô bem feliz com ele sendo 3,5 3,5 ele é brilhante Brilhante Espetacular Encarnação e Nenhum Mágica Esse por outro lado Essa é uma carta interessante Porque eu li a carta e falei Tem caroço nesse Angu Alguém vai sacanear o universo com essa carta Mas ela tem tanto cheiro de Halloween Vai sacanear o universo Que parece que ninguém faça nada E aí vira boa Não, não O contrário Que só flop É um encantamento de 4 mana Tá No fim do seu turno Você pode sacrificar outro encantamento Se fizer isso Procura no seu deck Uma criatura Que custa 1 a mais Do que um encantamento sacrificado E coloca em jogo Não é Não é Até 1 a mais A criatura tem que custar Exatamente 1 mana a mais Do que um encantamento sacrificado Eu consigo ver Se funcionar num deck De encantamentos Pra T2 Que eu já estava falando Há algum tempo Né Mas tem que ter criatura também Criatura e encantamento É criatura, né É, sim senhora Então Então, mas eu consigo ver Essa carta Tipo O lance de você procurar Uma criatura que custa mais Do que você sacrificou E colocar na mesa É forte pra Dedéu Sim, você consegue Mas ao mesmo tempo É uma baita De uma exigência Você sacrificar um encantamento E encontrar uma criatura Que custa exatamente Uma a mais Exato Eu acho que pra pré-release Isso não vai dar muito certo Porque você vai ter que ter Uma ideia muito fixa Assim Ah, eu vou pegar Exatamente No pré-release A menos que Desça uma aparição Na sua frente Ilumine A sala fica inteira escura O tempo para E faz Os anjos cantam Uuuu E você vê exatamente As cartas certas Na escadinha perfeita A menos que isso aconteça Não bote isso no seu deck Não vai rolar mesmo Mas às vezes Você consegue fazer Com que todas as criaturas Do seu deck Sejam encantamentos E tenham um custo Um atrás do outro E aí ela é muito, muito boa Aí a vida é boa É Por isso que eu acho Que isso rola mais No Construído Sim Ah, sem dúvida Ou no Construído Cara, mesmo no comando Eu tenho dificuldades Essa é uma carta difícil de usar Concordo Difícil de usar Eu penso num comando Não, porque é um comando É do Crufix Azul e verde e tal E aí eu coloco Criaturas em encantamento Criaturas em encantamento E aí eu penso Tá legal, o que eu vou fazer? Eu vou sacrificar um encantamento De custo 2 Para uma criatura de custo 3 Mas que encantamento Eu vou sacrificar? Porque se eu botei Um encantamento no deck Eu quero ele na mesa Lógico, você não quer Sacrificar de cara Então eu vou sacrificar ele Para que a minha criatura Não seja melhor Mas então tem que ser Uma criatura que é melhor É objetivamente melhor Que o encantamento E custa exatamente um a mais É uma carta difícil de montar Mas a habilidade De botar uma criatura De custo maior Do que o significado do deck E botar em jogo É fortíssima Você tá morrendo de vontade De usar essa carta, né? Eu tô E não tenho a menor ideia como É isso que tá te assombrando Sim Você vai descobrir Eu confio Eutropia Eutropia Estropia Duplamente protegida Não, é eutropia É entropia É uma bagunça organizada É entropia Nossa, eutropia é o meu quarto Exatamente É tipo entropia pessoal Eutropia Eutropia Duplamente protegida Um qualquer um verde Um azul Dois dois Creatura lendária Constelação Incomum Constelação Toda vez que o encantamento Tem jogo sob seu controle Coloca o marcador Mais um mais um Na criatura alvo E aquela criatura Ganha em voar Até o fim do turno Ok, interessante Miga, eu achei que você Ia ser tão melhor Não, ela não é ruim Não, ela não é ruim Mas eu esperava algo Tão melhor Ela é incomum, cara É, mas ela é lendária E ela tem o nome de Ananã E ela é 2-2 É, eu acho que ela vê jogo Tipo Um deck de encantamentos É, e nunca realize Se você conseguir Bastante encantamento Nessas cores É razoável também Verdade É marcador mais um mais um E voar até o fim do turno Tudo bem É verdade Mas ainda voa Ela é bem boa Desde que você tem um deck Puta que pariu A menina tem constelação Você acha que alguém Vai colocar ela no deck Se você não tiver algum Exato Exato É verdade É verdade É Faz sentido, pô Minha coquinha tá acabando Poxa, que tristeza Eu acho que faz total sentido Você ter essas cores Você coloca Não, não Não só ter essas cores Ter essas cores Em um deck de encantamentos Concordo Não, é Você precisa ter encantamentos Nas cores Não é só ter essas cores Se tivesse as cores Era inútil 3 mana 2-2 E aí não vale a pena Verde com o tanto De vigilante que tem Não vale a pena Agora se você tá trabalhando Com encantamentos Não tem nem o que pensar Aí o papo fica reto Eu não achei ela ruim não, cara Não, de fato O fato de ser um marcador E não mais ou menos Até o final do turno De fato salva ela O voar até o fim do turno Que não é tão Mas ia fazer o que? Ia dar a voar Como que você ia marcar isso na carta? Agora essa carta voa Não tem como É Mas é bom, é bom É boa Pra uma função específica É Se o seu deck é outro Não vai rolar Não vai ser boa Essa é a carta Que eu tava pensando na sua cara Quando você começou a falar de sátiros Por quê? Galha da dança infinita Não, isso aí é É a Natália É E você percebe que a arte Ela tá pegando um cara Pelo pescoço Uhul Sim Dois humanos dois Dois ímpeto Seus outros sátiros Ganham mais um mais um Em ímpeto E toda vez que você ataca Com três ou mais criaturas Você pode descartar Um carta aleatoriamente Se fizer isso Comprar dois cards Eu vou fazer um comando De sátiro Não tem Eu sinto lhe informar Que não tem sátiro Sátiro suficiente no jogo Pô, Wizards Ajuda, Luciano Nunca pedi nada Então Eu quero muito Colocar ela no meu comando De morofon Infelizmente eu vou gravar O Hora do Mesão Antes dessa carta estar Não, não vou Eita Não, não vou Eu vou literalmente Gravar o Hora do Mesão No fim de semana Após o pré-release Eu preciso Dessa carta Abriu Vocês não estão Vocês estão entendendo Eu absolutamente Preciso Se você jogar pré-release Lembra do lugar que eu Me passa essa carta Depois do campeonato Quando o Harry Potter Não está recebendo As cartas de Hogwarts E vem uma chuva de cartas Vai acontecer Vai acontecer Vai abrir sua janela Aqui e vai começar A entrar cartas de galha Dança infinita Pois bem Eu achei ela bem legal Agora Apesar de existem Poucos sátiros no jogo Se você Lê-la como Dois Mano dois Dois ímpeto Quando você ataca Você descarta um carro De comprar dois Ela já é bem boa Sim, é Ainda mais que os outros sátiros Tem mais um ímpeto Se você ignorar essa parte Porque tem poucos sátiros no jogo Tem poucos sátiros no jogo Como um todo Sim Mas nessa coleção Nessa coleção tem um bom número Sim, nessa coleção Tem um bom número Não leia ela Como uma carta tribal de sátiro Se ela for o único sátiro Do seu deck Ela ainda é boa Porque Dois Mano dois Dois ímpeto Se você bater com três bichos Você descarta uma carta E compra duas Gente Descarta uma carta E compra duas Sim Ah, mas é eleitoralmente Foda-se Você descarta uma carta E compra duas Se você tiver três Terrenos na mão Exato Um é menos do que dois É vantagem pra você Sabe a única coisa que me incomoda No Magic e físico Descartar aleatoriamente É um saco Ah, sim Eu me sinto muito mágico Sabe Escolha uma carta Vamos usar a carta Que você escolheu Pica a card Any card E agora Você vai descobrir Qual a carta é minha Não, não Eu tenho 51 Estou guardando aqui Exatamente Eu gosto dessa Eu gostei dessa carta Sim, sim Ela é um bicho agro Bom, aleatório Eu acho que o bônus Que ela dá pra sátiros É completa e absolutamente Incidental Nossa No standard Ela com o Bram Gully Pois é Exato Nossa, o Fernie Gully Pois é Aí que eu tô falando Você não precisa de mais sátiros Não trata ela como um tribal de sátiros Trata ela como um bicho com ímpeto Que vai bater e comprar a carta Muito bom Aí você vai feliz De fato Ela com o Bram Gully Vai ficar da hora Vai ficar bem da hora Com o ritmo de festa Vai cair junto com ela Vai cair, é Aí se você tiver Qualquer um desses efeitos Que bota sátiro Que faz ficha de sátiro Melhor ainda Tipo aquele brother Que o Anax Toda vez se alguém morre E faz um sátiro Aí fica o esquema Espetacular Mas você não precisa disso Sim E pra galera que joga comandos Se realmente quiser fazer Um comandos tribal de sátiro O Xenagos Polenauta Faz sátiros também Ah, essa parte Você não queria me contar Tô te contando agora, mulher Então, muito obrigada Aquiles Dois vermelhos, dois brancos Seis um Acto intocado Aquiles ataca cada turno Se estiver apto Quando o Aquiles entra em jogo Você escolhe dois Três ou quatro Aleatoriamente Como faz isso? Sei lá, cara Rola um dado É verdade É uma boa Aquiles tem proteção Contra todos os custos De humano convertido Exceto o número escolhido Que é o cocanhar Exato E ele é 6-1 Eu adorei isso Eu adoro esses efeitinhos Assim Aí eu vi uma galera falando Nossa, ele é 6-1 Vai morrer pra qualquer coisa Não, meu bem Ele tem perguntas Eu vou contar Tudo Exceto aquele número escolhido Um número Vai ser dois Três ou quatro Então assim, nada que custa um mata ele Nada que custa cinco ou mais mata ele Entre dois, três e quatro Vai ter um desses três números que mata ele Isso é divertido na verdade, não? Não pro oponente O oponente vai ficar bem chateado É verdade, é verdade Eu achei muito legal isso Eu também Cara, é fantástico Aí você pensa no pré-release Que no pré-release a galera já tem pouca remoção Nossa, ainda mais vai ter que ficar olhando no custo de mana O número certinho Mano A gente viu alguma remoção de custo 2 nessa coleção? Eu acho que sim Eu acho que sim Ok, tem aquela de custo 2 que dá um de dano em todo mundo É, exato E exila É A única utilidade dela é matar o Aquino Velho Ah, não Porque as coisas que matam a criatura custam entre quatro e seis, mana Sim Você tem que torcer pra cair o quarto E mais É proteção Nem bloqueado ele vai ser Nossa Ele não pode ser bloqueado por coisas que custam Um custo diferente daquele dele Ele vai fazer um senhor estrago no pré-release O bicho é brabíssimo E ele não é nem mítico Não é Quer ter que ter chance de eu abrir? Não, não tem porque você gostou dele É verdade Tolinha Mas ele é muito bom Ai, que homem Pois é, não Aquiles é o Brad Pitt da Grécia Antiga Não era o Brad Pitt, era? Eu não lembro Ah, eu chuto que sim Eu acho que era, eu não lembro Mas no pré-release é É bom É bom É bom É bom Ele vai ser naturalmente bom É naturalmente uma merda Porque as vezes o oponente tem Três bichos de custo três Porque ele é obrigado a atacar Então o oponente tem três bichos de custo três Aí você vai lá, rola o dado Tá bom, três, mata ele Tá, mas aí você tira o bicho do oponente também É Ele ainda Mesmo sendo de cores específicas E uma devoção alta, vamos dizer assim Ainda é quatro mana pra fazer um bicho de seis De poder seis Bate seis, né? É verdade Você não gasta tanto se perder logo na primeira rolada Paciência A menos que você role quatro E o oponente tem um deus em forma de criatura E você só chora Exato, basicamente Mas você já ia chorar de qualquer forma Ia Aquiles Aquiles Herói dos Nyx Natos Ele vai dar mais uma zero pra todo mundo quando for alvo, não vai? Eu acho que sim, não vai? Um qualquer, um vermelho e um branco Dois, dois Quando ele entra em jogo, faz um soldado um barra um Toda vez que você dá alvo nele com uma mágica Suas criaturas ganham mais uma zero até o fim do turno É um ciclo, não é? Eu acho que não qualifica como um ciclo Porque são duas brancas, duas vermelhas e esse branco e vermelho São duas comuns, duas incomuns E esse brother também é incomum Ah Ou tinha uma rara? Tinha uma rara fazer um site também, não tinha? Bom, tem um monte de criaturinha herói caindo no meio do rolê Tá cheio de herói É Todo mundo se acha herói nessa época de guerra, né? Pois é Eu acho interessante Três mana dois, dois Três mana dois E faz um token um barra um Isso já tá certo São dois copos O total é três, três Três mana, tá delícia Fecha a conta, tá tudo certo Em branco e vermelho Eu falei que tem tão pouco truque de combate nessa coleção Ah, mas tem as aulas É Não, tem pouco truque de combate Tem o aquele muito bom Que dá mais ou mais dois Tem o branco que dá mais ou mais dois Foi encantamento Ganha hex para o fim desse gílio Sim, e tem todas as aulas E tem as aulas As aulas é que eu vou fazer ele valer a pena De fato Que horror Como eu falo o negócio dele Você é excomungado depois Vai, vai sim Esse é a análise de carta que todo mundo tava esperando Você sabe, né? É, não eu Não eu Ai, ai Clotes Deus do destino É Clotilde Humana qualquer, um vermelho e um verde 4, 5, indestrutível Tá no deck Enquanto sua devoção ao vermelho e ao verde for menor do que 7 Clotes não será uma criatura E aí pode somar? Tem que somar Tá Você soma a sua devoção ao vermelho e a sua devoção ao verde Em qualquer número de qualquer um Não precisa ser 7 de cada Não, não, é 7 somando 2 Tipo 1 e 6, 2 e 5 Isso, isso 3 e 4 Ela é criatura Tá Na sua face principal pré-combate Você exila um card de um cemitério Se for um terreno Gera mana vermelho ou verde Se não for um terreno Você ganha 2 de vida E a Clotilde dá 2 de dano em cada oponente Fantástica, hein? Olha Fantástica É verdade Ela lava, passa e cozinha, cara Não, o Fantástica custa 3 mana Sim É muito barato E gera mana E é muito fácil fazer a devoção dela Pra que devoção? Dane-se Só o que faz na fase principal já tá ótimo, né? Exatamente Ou ela gera mana Ou ela te dá vida Dar vida não é grande coisa Mas ela dá vida e causa dano ao mesmo tempo Aí é bom Aí é vantagem E além de tudo é indestrutível se virar criatura Então tá tudo certo Tá tudo muito certo Tá bom, ela pode ser o menor dos deuses Ela continua sendo forte Sim E assim, você só vai colocá-la se você tiver num deck Vermelho e verde Dito isso, se eu abri-la Eu mudo meus planos e vou pra Vermelho e Verde Eu também Eu também Cara, eu me apaixonei por essa deusa É Uma deusa é uma louca e uma feiticeira Ela é demais Croxa Titã da Fome e da Morte É croxa? Uma croxinha? Não, não Isso ele faz muito nas croxas Fazer nas croxas? Ele faz nas croxas ou ele é bom? Ah, o outro é melhor, mas ele é bonzinho Um vermelho e um preto 6-6 Você tava perguntando? Como uma criatura custa 2 maré 6-6? É, é um titã O que ele faz? Quando ele entra em jogo Sacrifique-o a menos que ele tenha escapado Ah Quando ele entra em jogo ou ataca Cada oponente descarta um card Em seguida, quem não tiver descartado um card Que não é terreno, perde 3 de vida Então saca só Você paga 2 manas Ele vai entrar O oponente vai descartar um card E ele vai morrer Sim Então, mas você descarta um card também? Não, não, não O oponente O oponente descarta um card E se o card descartado não for um terreno Perde 3 de vida Tá Então ou o oponente perde mana Ou ele perde 3 de vida Ou descarta um terreno Ou ele perde 3 Uma carta ele vai perder Sim Se não for um terreno, perde 3 de vida Escapatória é 4 mana E exila 5 outros cards do seu cemitério Não é cara a escapatória Pois é, por 4 mana é um 6-6 Só que é o seguinte Quando ele voltar do escapatória O oponente vai descartar outro card De novo, se não for um terreno Vai perder 3 de vida Com o twist que agora ele vai ficar em jogo Agora ele fica no meio dele é 6-6 E quando ele bater O oponente vai descartar uma carta Se não for um terreno Vai ter que Você tá entendendo, né? Gente, ele não faz umas crouxas não, velho E olha E olha que divertido Se o oponente não tiver a carta na mão Ele perde 3 de vida Nossa Porque ele fala Descarta um card ponto final Em seguida Quem não descartou um terreno Então não importa se ele descartou ou não Se ele não descartou um terreno Perde 3 de vida Peraí Não descartar de um card Isso aí Se ele não descartou Perde 3 de vida 3 de vida Não importa Cara É baixar isso e falar bom jogo E aí, foi feito nas crouxas? Nem um pouco feito nas crouxas Como eu disse Croxa Titã da Fome da Morte Croxa Eu vou chamar ele de Croxa Tá bom Eu, bom Como eu tava falando Se você tá É mídica É pra ser assim, né? Você para o que tá fazendo E monta ele de vermelho e preto Exatamente Cara, que lindo É, o bicho é brabo E aí você lembra Não, mas eu mato ele Tá bom, cara Escatatória Ele não é exilado Você faz de novo E de novo E de novo Gente Isso vai dar um trabalho Vai Cerberus Fofinho Um mano qualquer Um branco e um preto Criatura lendária Sabujo 3-3 Vigilância Ameaçar Vínculo com a vida Nossa As criaturas que estão no cemitério Não podem entrar em jogo E os jogadores não podem conjurar Mágicas nos cemitérios Fantástico, né? Migo Quando você é 3-3 Mano 3-3 Com 3 habilidades Já tava suficiente Se for só Vigilância e ameaçar Life Link Já tava lindão Eu adorei que ele é 3-3 Mano 3-3 Muito fervo Ele é 3-3 Com 3 habilidades E uma delas é vigilância Que faz total sentido Porque ele é um cão de guarda Exato E ameaçar também faz total sentido Absoluto sentido Vínculo com a vida Não faz tanto sentido Mas dá aquela coisa Deixa passar Deixa passar Você botou o que? Atrapalhar? É verdade É, podia Ele é branco e preto É, você perguntou O que podia colocar E trava Mas tudo bem Ele trava as cartas Do cemitério Que também faz pleno Pleno sentido Ele trava inclusive Croxa Sim Porque criaturas Não podem entrar Do cemitério Exatamente E ele trava duas coisas Ele trava com dois motivos Primeiro que você não pode Escapar Porque escapar É conjura mais Do cemitério Não pode conjurar mais Do cemitério Com essa carta Não vai ter escapatória Não tem escapatória Aí vamos supor Que você sai do pré-release E aí vai jogar Modern E o cara tá jogando De reanimator Tudo bem As criaturas também Não podem entrar Do cemitério pro jogo Nossa Essa carta vai jogar Fora do pré-release Que nem louco Não vai Eu ouvi dizer Que tá rolando Reanimator no T2 E no Pioneer Eu não sei Eu também não lembro De ter visto Então não sei Eu acho Que pra Modern Legacy Ele é muito mana Mas pra Standard Pioneer Ah Ah Porque no Standard Pioneer Os reanimator Cursam cinco mana Nossa Três mana Ele faz o efeito Segura o cemitério Exato Nossa Que carta fantástica Mas no pré-release Tem escapatória Exato Mesmo que o seu oponente Não tenha nenhuma carta Com escapatória Ele é três mana Três três Vigilância Ameaçável Incluo com a vida Não tem discussão Ainda mais você colocar Uma zaura bacanuda nele Imagina dar asa pro cachorrinho Ele sozinho Já tá beleza Maravilhoso Cara Se você conseguir fazer Esse bicho voar Porque é difícil Bloquear coisa que voa Mas coisa que voa Bloquear com duas Então voar e ameaçar Você tá de sacanagem Com a minha cara Que mera travessa Um azul e um vermelho Que atua Encantamento 2-2 Voar Quando você faz A sua primeira mágica Durante o turno De cada oponente Ela dá um de dano Em cada oponente E você faz Vigilância 1 Não é ruim Pelo contrário É muito muito boa É tipo not bad Sabe o que eu tô Acabou minha coquinha Aham Sou coquinha Deus tá vendo Vamos lá É Eu acho que vai combinar Muito esse lance Porque Agora em Teros Os Islets Estão importando Em fazer Uma mágica No turno do oponente Sim Hoje No T2 O Islet Tá importando Em fazer Comprar duas cartas Por torno Essas duas coisas São bem fáceis De fazer junto Apple Pen Exatamente Basicamente E aí você junta Por exemplo Uma gatinha dessa Que dá dano É pequenininha É facinha Dá dano Faz vidência Voa Tô botando fé Nisso no T2 Eu acho que isso Vai ver muito jogo No pré-release É dois mano Um 2-2 voar Cara Pra ele não tapar Na sua cara Que ainda vale a pena Exato Assim Desde que nas cores Claro Eu não montaria Um deck Islet Por causa dela Sim Mas a gente viu Que tem várias criaturinhas Que voam azuis E a gente também viu Que tem várias coisinhas Islet Que gostam Que você joga em marcha No turno do oponente Exato E várias coisinhas vermelhas Que crescem Nossa Tem várias coisinhas vermelhas Que gostam que você jogue E várias coisas azuis Que facilitam você jogar Então assim É negócio É bem negócio Muito bom Polo Cranho Desacorrentado Você não conhece Polo Cranho Quando o Elspeth E a Jane Invadiram o Nyx O Polo Cranho Fugiu E quase alcançou O mundo E eles Destruiriam o mundo Sim Inclusive o nome da carta original É Polo Cranho Destruidor de Mundos Faz sentido E aí ele foi morto E aparentemente Ele tá voltando Agora com um zumbi Porque todo mundo Tá voltando Polo Cranho Desacorrentado Dois qualquer Um verde Um preto Zero zero Criatura lendária Zumbi Hydra Eita Que agora vai sair Meu comando de Hydra Ele entra em jogo Com seis marcadores Mais um mais um Se ele tiver escapado Ele entra em jogo Com doze marcadores Mais um mais um Se algum dano Fosse causado A Polo Cranho Enquanto ele tem Um marcador Mais um mais um Previna aquele dano E remova aquela quantidade De marcadores Mais um mais um dele Ah tipo aquele cavaleiro preto Não Não porque aquele cavaleiro Previna o dano E perde um marcador Ah tá O Polo Cranho Perde aquela quantidade De marcadores É Paga três manas O Polo Cranho Luta contra outra Criatura alva E ele escapa Pagando seis manas E exilando seis Caras do cemitério Eu tô chocada Essa carta é fantástica Ela é fantástica Mas ela não é tão boa Quanto parece Eu concordo Ela é muito boa Não me levem a mal Ela é muito muito boa Ela é uma razão Pra você jogar de preto e verde Ela é um bicho De quatro manas seis Se esse depois vai ser um bicho De três manas Doze e doze É E você paga três Pra conseguir ficar Tirando os bichos Calma Calma Ah porque cada vez que luta Vai diminuir o marcador E vai diminuir vigorosamente Porque você não vai usar O Polo Cranho Pra lutar contra um bicho Dois dois A menos que seja O único bloqueador Que o cara tem Você não vai usar o Polo Cranho Pra lutar contra um bicho Dois dois É Então ele vai perder Esses marcadores bem rápido É que dito isso Depois que ele morre Ele continua tendo escapatória Sim Por isso que eu acho Que ele vale a pena Mas a escapatória Eu tenho que exilar Seis carros do cemitério Não é pouca coisa Não, não é Mas eu Ele é bom Ele é bom Ele é muito bom Ele é muito bom É uma boa razão Pra jogar Golgari É Mas ele não é Fiz ganhei Porque ele não atropela E ele perde os marcadores Muito rápido Dito isso Gente, olha isso Tá bom Eu uso ele pra matar Um bicho seis Seis Já Já foi de doze pra seis Imagina ele com aquela hora Que dobra o número de marcadores Aí nesse caso Eu acho que você ganhou Aí nesse caso Eu acho que você ganhou Aí eu pensei nessa maldade Saca É Aí beleza Você ganhou Mas Em CNTP Porque É bom que ele nem vira pra brigar Nada Então é capaz que você faça ele Limpe a mesa do oponente Ele morre E volta depois Só que pra voltar depois Vai dar trabalho Seis cartas é muita carta Vale Ele é bom É Mas A gente viu umas cartas aí Que assim Você fez e ganhou Sim Ela não é Ele não é Ele não é fez e ganhou Ele é bom Mas limpa a mesa Limpa Vai limpar a mesa do oponente E ainda consegue bater depois Com sorte Bem que você bateu dois Exato Tá batendo Pois é Gostei Quer ouvir uma história engraçada Pensando no T2 Se a A Besta gemente Bater nele Ele se fode Por que? Porque ele não pode prevenir o dano E além de Não vai prevenir o dano E vai perder quatro marcadores Eu não lembro da Besta gemente Questa gemente Quatro mana Quatro quatro Aquela que tem Death Touch Tem Então ela Ele ia se foder De qualquer jeito Alçar-se a glória Feitiço Três Qualquer Um branco E um preto Escolha um Ou os dois Ou você volta uma criatura Do seu cemitério pro jogo Ou você volta uma aura Do seu cemitério pro jogo Ah Interessante Ok É Volta pro jogo Não volta pra mão Vale a pena pelo custo Nesse sentido Eu achei que vale muito a pena Porque pode voltar os dois É verdade Um ou ambos né Exatamente Ela é interessante Que especifica a aura Porque Se fosse encantamento Era muito melhor Era mas Mas volta a aura Tá bom É não Porque o encantamento Nessa coleção Dá pra incluir como criatura Sim Agora o que eu tô pensando É o seguinte Se você não tiver Nenhuma criatura No campo de batalha Eu acho Acho Por favor Não caia na minha cabeça Eu não tenho certeza agora Eu acho Que se você não tiver Nenhuma criatura No campo de batalha Você não consegue Botar uma criatura E uma aura Ah porque volta Ao mesmo tempo Volta ao mesmo tempo No tema de anexar a aura A aura tem que ser Na criatura que já estiver Em jogo antes Exatamente Não é na mesmo tempo Exatamente Eu não tenho certeza Eu não tenho certeza Porque eu tenho que ver Como que o USB Checa esse paranoia aí Eu acho que dá sim Porque é pela ordem Quando você resolve ambos É verdade É verdade É um ótimo É um ótimo argumento É um ótimo argumento Então É Eu Por isso eu digo Eu Meu Impetueira De fato é um argumento Muito bom Então é capaz Que isso funcione mesmo Mas eu não boto ela no fogo Se alguém me perguntar E me parar na rua E perguntar Eu vou ter que pesquisar Para responder Assim no bate pronto Eu não tenho certeza Nem para um lado Nem para o outro Não A minha opinião É que entra sim Porque eu acho Que resolve pela ordem Mas sim Como era para voltar Duas cartas de cemitério Para o jogo Está tudo ótimo A gente dá um jeito É A gente resolve isso Na dúvida na hora Não tem problema algum Muito bom Gostei bastante Nem que fosse A volta da criatura Tá bom É Você viu essa arte Eu vi É a gargador todinha É Siona Capitando Pileas Pileas Será que é o Argus Eu acho que é Um qualquer Um verde Um branco Ela é a jasona Talvez Se for o Argus É a jasona Um qualquer Um verde Um branco Dois dois Quando Siona Entra no campo de batalha Você olha os sete cards Sobre o seu grimório Pode revelar uma aura Dentre eles E colocar na sua mão Coloca o resto No fundo Toda vez que uma aura Que você controla For anexada A uma criatura Que você controla Você faz um soldado Um barra um Legal Ela dá filhotinhos Dá Eu gostaria de apontar O fato de que Existe uma aura Que joga Legacy Que na verdade Existe uma aura Que joga Legacy E uma aura Que joga Modern Duas auras diferentes Que toda vez que A sua criatura Entra em jogo Você pode mover Essa aura Para aquela criatura Nossa Isso significa Criaturas infinitas Por três mana É Bom, seis mana Você faz três para ela É porque você vai Vai combar, né? Você vai movendo Vai criando, criando, criando Você vai ter uma mesa Com 137 É combo É combo Exatamente Não, ambos os casos É opcional você mover Então você vai fazer Quantas criaturas você quiser E para Pois é A bicha é braba Fora do pré-release Mas no pré-release Ela é ok no pré-release Eu acho que ela continuou Sendo braba Eu também Eu achei bem injusto Bem Cara, olhar sete do topo Para procurar uma aura Se você tiver uma aura No seu deck Você encontra Sim E ela interage muito bem Com aquele Kalix, né? Sim Sim, interage Mas aí também Você escolheu Seus boosters, né? Quer que venha no mesmo Booster Para não ter Não Aí o Kalix Vem ela E a Hara Ainda vem aquele Encantamento Aquela aura do lobo Que dá mais quatro Mais quatro, né? Não, veja bem Ela é incomum Tem chance dela vir no mesmo booster No mesmo booster, não Na mesma Tem chance de vir no mesmo booster Para outras pessoas Se não para mim e para você Para outras pessoas Sem chance de vir O Kalix e a do mesmo booster Para mim e para você Ela vai vir na premiação De participação Sabe? Aquele que a gente ganha Só porque Ah, que bom que você veio É É Mas É bem boa Ela é bem boa É Porque se você tiver Uma única aura no seu deck 3, 4, 2, 2 É um pouquinho pequenininho Tá bom, tem uma aura Passou Já passou Passou, tá bom Gente, muito legal Vai fazendo filhotinhos Agora você imagina ela Com aquelas auras Que tem escapatória também Nossa É Você vai conseguir Encher a mesa de bloco E ir de atacante Que depois Como ela é semi-verde Você consegue depois Fazer tudo Pampar e bater E ganhar jogo Bem boa É Fora do pré-relítio Eu acho que ela é melhor ainda Porque tem potencial Com bístico Mas Só é um pouco estranho Para mim a ideia De lidar com a Mulher Maravilha Sendo verde e branca Não é? É Tinha que ser vermelho e azul Vermelho e azul e branco Exato Mas fantástico Sacerdote da matança de Mogues Esse aqui Eu sei que você adora jogar contra o gato no forno No T2 Você vai ficar felizona com essa carta O que ele faz? Vamos lá É Um preto e um vermelho e 2-2 Minotauros e xamã em comum Tá Toda vez que você sacrificar uma permanente Ele ganha mais 2 e mais 0 até o final do turno Eita Paga 2 Sacrifica outra criatura ou encantamento Ele ganha iniciativa até o fim do turno Uh lá lá E além de iniciativa Mais 2 e mais 0 É Ah não Pé Você odeia jogar contra o gato? Eu jogo com o gato Eu montei agora também Que? Que? É Eu tô montando You were the chosen one You were supposed to destroy the Sith Not join them Calma véi Desculpa aí pelo barulho gente Você saiu berrando? Na hora do meme do episódio 3 Você tem que sair berrando É assim Então o bicho no deck do gato Que já tava meio forte E agora tá da hora Tá forte e meio É No pré-release E ainda tem aquele No deck do gato também tá rodando aquele Aquele devil também Aquele Que quando o sacrafei uma coisa Dá um de dano em qualquer alvo É Pois é Pois é E aí dá um de dano E esse cresce Esse toma a iniciativa Não E ele cresce mais 2 e mais 0 E aí você bate com ele Eu tô batendo 6 É Se você não tomar Se você bloquear Você tomou 6 Se você bloquear O sacrafei outra coisa pra iniciativa Tá tudo certo Vamos torcer pra eu fechar logo a coleção de 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 Terus Além da Morte Agora No pré-release No pré-release ele é bom Mas não é tão bom quanto no T2 Concordo Concordo Mas ser tão bom quanto no T2 É assim Ele é bem bom Tem bastante coisa Preta e vermelha Pra sacrificar coisa E o fato dele conseguir sacrificar coisa Ele próprio Também ajuda muito É Ele se resolve por si Você não precisa depender De ter alguma coisa Que vai sacrificar Exatamente Mas se tiver Melhor pra você Com certeza E é cumulativo É porque cada vez Cada vez que sacrificar Vai ganhando mais ou mais 0 Então vai ficar 2 4 6 É Lembra aquele jogo Que o cara me matou Dando 5 datadas Num turno só O bicho bate 10 12 Porque ele já é 2 2 É então Imagina numa dessa Tipo o oponente bloca tudo Menos essa Aí você começa a pagar Não Aí é desculpa Se o oponente bloca tudo Menos ela Merecia perder esse jogo Ah de repente Ele tá com sono né cara Quem nunca jogou Pra eles da madrugada E na terceira rodada Você já tá tipo É verdade É verdade Aí você até queria Ir pra casa dormir Mas não tem mais ônibus Tem paciência Tem que ficar até o fim Visão desconcertante Um branco e um azul Uma aura Encantar a criatura Criatura encantada Ganha mais ou mais 1 Vínculo com a vida E toda vez que ela Que essa criatura Causa dano de combate A um jogador Compra um card Olha não é mau negócio Porra O fato de ser uma aura Eu sei que te desagrada Não nessa coleção Mas quando a aura compra a carta Ela melhora Ela melhora Pra mim a aura tem Pra ela passar A aura ou tem que comprar a carta Ou tem que fazer ficha Sim Sim Eu concordo com você nessa lógica E nessa coleção Não teve nenhuma aura inútil Não não teve Assim completamente inútil Que você olha e fala É não Teve umas mágicas de Santana Que tava atravessida de aura É verdade Mas inútil inútil não teve Então a única coisa Que me incomoda um pouco É que ela só recebe mais um Mais um Isso fica difícil de dar dano né Amiga Amada Olha as cores da carta O tanto de bicho voador A gente tava É não Não É Pra bicho voador Da hora Eu concordo com você Eu só fico preocupada De não conseguir dar dano E não dar draw Nada Mas se você não der dano Você tá tirando de boa criatura É E ganhando vida A vida você tá ganhando A vida você tá ganhando Um direito de outro Você ganha fácil É Tá ganhando fácil Jogo de medic né gente Que isso É bem legal essa carta Sim Sim é Uro Titã da ira da natureza Faz o Uro Shrek Caraca Caraca Porra O seguinte O foda é que eu tinha me preparado Pra ouvir uma piada da Isis Nessa Não tinha certeza Que ia ter alguma coisa A ver com pinto Não É Uro Mas não foi melhor essa Não Mas por isso que foi Nossa Ai Eu não aguentei Ai ai Um qualquer Um verde e um azul É um ancião gigante Lendário mítico Meu Deus 6-6 3-6-6 Deve ser bom Quando ele entra em jogo Sacrifique ao menos Que ele tenha escapado Tá Quando ele entra em jogo Ou ataca Você ganha 3 de vida Você compra um card E você pode colocar um terreno Da sua mão em jogo É aquela evolução urbana Que dá 3 de vida Legal pra caramba Por um mana a mais É Aí ele escava por 4 humanas E exilando 5 cards Do seu cemitério Nem é difícil É um ciclo Não Só tem esses dois de dança Ah eu achei que tinha um ciclo Calma Calma jovena Já tô Você sabe o que de dança Fazem com deuses Sei Sei Eles comem no café da manhã Basicamente Basicamente Então Eu acho que esse é o melhor dos dois Eu também acho Ele faz coisas mais interessantes Qualquer um dos dois Que eu comprar Que eu abri no pré-review É felizão É não Se eu abrir qualquer um dos dois Eu vou montar o deck naquela cor Mas eu prefiro comprar esse É eu também Comprar esse Abre esse Comprar esse na mão também É Comprar na mão inicial Exato Fazer turno 3 dele E começar a farra do peixe E aí o que que Não O peixe é uma Quixomorfose Bom também Ele é ilha da natureza É um peixão É verdade É um peixão O que que é melhor Ele ou o oco Pra 3 de mim Olha Se meu oponente Fizer o oco no pré-release Eu já não juiz Eu não tô falando no pré-release Eu tô falando tipo Ele tem o mesmo custo do oco Saca? Tá É eu não sei Acho que não tem nenhuma interação Na real Não Tipo Não tem overlap aí Eu sei que não tem overlap Eu só tô querendo ver Alguma conexão que não existe Você tá querendo me fazer Falar bem do oco na câmera Aham Não vai ser tão fácil assim O oco é fantástico Não Não é Não é Você já admitiu Fora das câmeras Não Não admiti Ele é fantástico Não Ele é bom Isso eu também não lembro Ah Já é problema da sua memória Ah Ai Mas essa carta é muito boa Guardiã dos acorrentados Um qualquer um verde E um vermelho 4 3 mano 4 4 atropelar Tá Não pode atacar Ah bom É A menos que você tenha outra criatura De poder igual maior que 4 Se você tiver duas delas Pode as duas Pode É Da hora Elas tem sororidade entre elas E umas outras Isso é muito legal É Assim Na pior das hipóteses Ela bloqueia 4 4 É É uma Sem falar pra não contar com o bloqueador Isso não é contar com o bloqueador Você tá jogando de vermelho e verde Eu presumo que você tem bicho De poder 4 mais Sim Se você não tiver Você tá jogando errado De vermelho e verde Pois é Então assim Você faz ela Enquanto tá bloqueando Já já aparece Já já vem Já já vem Vai aparecer Eu acho bem fantástico Porque só custou 3 manas Pois é E atropela Cara eu gostei muito dessa carta Eu gosto de jogar de vermelho e verde Tô ligada Tô animada Vamos agora começar os artefatos Vamos finalmente ver Se aquela lendária Izet vale a pena ou não Olha o panteão Altar do panteão Altar do pantaleão Do pantaleão 3 mana Sua devoção a cada cor E a cada combinação de cores Aumenta em 1 Ok Vira Gera um mana de qualquer cor Se você controla um deus Semideus Usou um encantamento lendário Você ganha um de vida Legal Tá é um artefato que gera mana É bom que é comum Aumenta devoção né É Aumenta devoção e Não sei lá Aumenta todas as devoções E gera mana Eu jogaria com essa carta Em qualquer deck De duas cores ou mais Não Qualquer deck Sabe por que? Bom porque ele tem devoção É O meu oponente não sabe Se meu deck se importa com devoção ou não É verdade Dá aquela gostinha De que vai se importar Nossa Então vou ficar guardando aqui Porque vai que ele tem um deus Vou ficar guardando minha remoção Porque vai que ele tem um deus Aí não tem nada De repente Não tem nada Bicho Tudo bem A carta gera mana Ela acelera mana É verdade Ela tem habilidade de vira Gera mana de qualquer cor Ah Adicionar mana não tá considerado A ter um deus É verdade Se você tiver um deus Você ganha vida É Só que aí o cara fica Pô não Mas ele deve ser deus Porque senão ele não ia ganhar vida Tá bom Fica aí achando Aquela carta de cinco manas Que exilha criatura alvo Fica guardando na sua mão Fica É Pois é É verdade Ela acaba sendo bem útil nisso Exatamente É um truque de combate involuntário Porque não é de combate É de jogo Pois é É É um blefe É um blefe caprichado E gera mana a mais Acelera mana Corre de cor de mana Bem legal Maravilha Bem legal Espada de bronze Um pra baixar Três pra equipar Cratura equipada Ganha mais dois mais zero É uma espadinha No pré-release Um equipamento tem que ser muito ruim Pra não valer a pena Esse ainda dá pra ir É Ainda mais porque a gente tá com tanto Encantamento bom Que tipo Na hora de preencher espaços Na distribuição Da formulação do deck Eu não vou gastar espaço Com equipamento desse Não explica que o equipamento É bem bom vai É caro pra equipar Mas é bem bom Mais dois mais zero É uma bela de uma lapada Sim sim concordo Mas eu prefiro os encantamentos Que a gente já viu Até agora Sim É claro Bom No fim das contas No fim das contas Eu acho que a gente vai colocar os dois É verdade Porque a chance de você abrir Tanto encantamento Que não sobra espaço Com a bola dessa espada Ou tanto equipamento Tipo Se você colocar um ou outro É porque você só abriu um ou outro É verdade Se você abrir os dois Cabe os dois Cabe os dois É ele custa baratinho pra baixar Um pra baixar tem que pagar Exato É deixar lá no turno um paradinho Pois é Vai botando medo Não tem coisa muito melhor Pra fazer no turno um É Deixa o oponente quebrar isso logo É Achando que esse é o grande perigo Aí você vai achar no turno três Um desses bichões Que a gente viu de duas cores Aí É isso aí Lira hipnotizante Artefato três manas Você pode escolher Não desvirar a Lira Na sua etapa de desvirar Porque eu faria isso? Vamos ver Paga a X e vira Vira a criatura alvo Com poder de igual Menor que X E ela não desvira Enquanto a Lira Continua virada Essa carta É um monstro É uma remoção Isso é uma remoção Por três manas Incolor Mais X E aí no outro Você baixa na três manas E deixa lá É Quando aparecer um bicho Que tem que remover Você paga a X E vai Sega o faixa Exatamente Ok Essa carta é muito boa E aí a gente fala Eu não vou desvirar E é isso aí Enquanto não desvirar A carta fica ela travada Que legal cara Pois é Coitado do sátiro Que vai tocar essa Lira Até o fim do jogo Vai sangrar os dedos Que eu nem sabia Olha É fantástico Porque não tem que ser Até o fim do jogo Se o cara baixar Uma criatura pior ainda Você desvira E vira a outra Muito legal isso Pois é Pois é Muito bom Muito muito bom Também cabe em qualquer deck Não precisa nem falar né Sim E lindo Escudo espelhado Eu adorei o flavor Dessa carta Eu adorei a imagem Junto com o nome Dois pra baixar Dois pra equipar A criatura equipada Ganha mais zero Mais dois Ganha a resistência magia E se essa criatura Se essa criatura Bloqueada For bloqueada Por uma criatura Com toque mortífero Destrói aquela criatura Genial Você sabe que Hércules Não era Perseu Perseu Desculpa Tinha um e um Teseu Perseu Perseu Teseu é do Minotauro É Não Não É o que matou o Minotauro Isso não foi Não foi o Você acabou de falar O nome do arquiteto O arquiteto é Dédalus Ele não matou o Minotauro Quem matou o Minotauro Foi Teseu Pera, Dédalus é o pai do Ícaro É Ele foi arquiteto do labirinto do Minotauro Caraca, esse cara só se foge na vida Exatamente Sim Então Teseu matou o Minotauro Sim Certeza Absoluta Ok Perseu foi o cara que matou a Górgona Que salvou a Andrômeda É É E que matou a Górgona É Beleza Inclusive assim Não, quem matou a Górgona foi Não, não foi Foi Perseu Foi Perseu Com o escudo polido É É isso, isso, isso Que é exatamente o que essa carta faz Não, mas eu tava pensando se era Hércules Porque Não, não, Hércules nunca viu a Górgona na vida Não, não de matar Deixa eu falar, homem Que eu acho Deixa Alguém tinha um escudo Que tinha uma imagem de Isso também tem Perseu de Jackson Mas eu sei que falava na mitologia Que alguém tinha um escudo Que reproduziu uma imagem da Medusa Que era pra assustar os oponentes Ah É Mas sim, foi assim que a Medusa morreu Eu acho fantástico essa carta Porque quando ela bloqueia Ou é bloqueada por a criatura que toca o mortífero Sim Não é quando causa dano Toca o mortífero mata quando causa dano É verdade Ou seja A criatura que toca o mortífero vai morrer E a criatura que tá com o escudo espelhado Não Dito isso Eu acho que eu só usaria essa carta Por causa da recense da magia A única parte em todo esse equipamento Que eu realmente quero ver Em qualquer deck de pré-release É a recense da magia Rapaz Mas eu consigo ver isso de side Facinho nos outros formatos Ah, sim Porque eu nunca vi nada que Que impede toque mortífero Mas ao mesmo tempo Não é muito comum você ver alguém jogando Baseado em toque mortífero, né É, é verdade Baseado, hein É uma coisa que incidentalmente Incidental, é É Mas eu achei bacana pra caramba Eu achei que ela é divertidíssima É, não Eu achei que ela é divertidíssima Eu gostei muito do flavor É, não necessariamente jogaria com ela É, é verdade Se eu tiver Se eu tiver com o tal do tritão lá Que faz minhas criaturas terem voar ímpeto Beleza Aí eu boto Sim Se não É É Lotus de Nyx A flor de Nyx Artefato lendário Quatro humanas Entra em jogo virado Vira e escolha uma cor Gera mana daquela cor Igual sua devoção Não Nossa Que estrago É, eu fiquei chateado Que é do jogo virado Você queria o que? Que tá Lotus? Ué, do Lotus enganado É cinco mana E tá aí jogando É Nictus é um terreno Você tá aí jogando Cara, mas achei muito boa essa carta Concordo que ela é muito boa E que arte bonita Concordo que é bonita Eu acho que foi uma das lotes mais bonitas que eu já vi nesse jogo Registrada Uhum, muito bonito Eu não tenho uma Eu não particularmente concordo Mas eu Vejo como isso é absolutamente subjetivo Então Sim, sim, sim Não tem como dizer Não, não é Beleza Legal Que bom que você gostou Ela vai ser bem útil É uma bela pedra de mana É assim Não é que ela é uma rara ruim Mas eu prefiro não abrir ela É verdade A varidade eu concordo Que tá meio É, eu preferi outra rara A carta é legal Tal Se alguém abrir Eu vou querer trocar Se eu ganhar na premiação Eu vou ganhar Eu vou ficar feliz Mas eu prefiro não abri-la no meu pool É verdade Ela acelera a mana Bastante Então Entre bastante e nenhum É verdade Porque você vai gastar quatro Pra dar a entrar virada E vai entrar virada Tá no turno seguinte Se eu tiver mais alguma coisa Vai gerar mana É Então tipo Tem potencial no pré-release De ela me decepcionar É verdade Aí a gente vem aqui Pra Commanderlandia Aí a galera tá soltando fogos E dançando ao redor da fogueira Legal Mas no pré-release Aquele brother que falou Que tá fazendo o deck de devoção É, pois é então Isso entra Mas no pré-release Eu não sei Eu ainda gosto, cara Não é que é ruim Se eu abrir no pré-release Eu vou jogar com ela Vou botar no deck Sei lá qual for o deck Vou botar no deck Sim Mas daí pra dizer Porque assim Se ela gerar dois mana Ela tá se pagando Tá valendo o que custa Sim, sim Mas daí pra dizer Que eu vou ficar felizão De tá abrindo minha pool E ter uma dessa Aí tem um grande salto É verdade Essa por outro lado Eu vou ficar felizão Se tiver minha pool Lança sombria Artefato lendário Equipamento por um mana Pra baixar Dois pra equipar Ok, isso é bem barato Criatura equipada Ganha mais um mais um Atropelar e vínculo com a vida Uhul Pois é Pagar um As permanentes que seus oponentes Controlam Perdem resistência A magia Indestrutível Até o final do turno Que conste nos altos Se o equipamento Tem uma habilidade ativada Você não precisa Ela não tem que estar equipada Em nada Pra essa habilidade ativada Funcionar Eu não sabia disso É, você pode só pagar Um mana pra baixar E outro pra deixar As coisas destrutíveis De novo Nossa É sempre bom Deixar aquele maninha Reservado então É Todo turno Pois é Então você pode fazer Quatro mana cólera Em resposta pago Um pra ter seus dois Deuses destrutíveis Nossa Que fantástico Essa carta é muito boa Eu acho que essa é a melhor Carta da coleção Na real Eu não quero dar spawn No top 10 pra Commander Ah Mas basta dizer Que ela certamente Vai estar no top 10 cartas De De Terus Alina Morte Pra Commander Sim Com absoluta certeza Que carta fantástica Cara Essa vai entrar Em qualquer deck No pré-release Sim Se você vai estar jogando No pré-release E abrir essa carta Você coloca ela Eu não Ela só não Se o deck Não tiver criatura Ela ainda Você ainda coloca ela Foda-se Deixa o negócio indestrutível É Porque é um pra baixar Um pra fazer isso Porque se o deck Não tem criatura Tem que ter um monte De remoção de criatura Aí o oponente Faz um bicho Com recente de magia E você perde Pois é Ela resolve isso Sem contar também Que a gente viu Várias formas De tirar encantamento Mas não viu Muitas formas De tirar trifato né Acho que vi Uma ou duas só Exato Pois é É mais um motivo Pra colocar em qualquer deck Pois é Ela vai ficar lá Vai Legal Lanterna guial Almas Artefato de um mana Quando entra em jogo Exila o card de alvo De um cemitério Vira e sacrifica Exila o cemitério Dos oponentes Ou paga um Vira e sacrifica Compre um card Sai de total né Total mesmo Não por causa do draw né Pois é Numa coleção Que tem tanto escapamento É verdade Exila cemitério Também é bom Pois é Mas aí você não sabe Se seu oponente Vai ter escapamento Ou não Não mas tudo bem Se chegar no jogo E você Com o ataque Não tem Sacrificando Com o card É verdade Porque você perdeu Um mana É que eu não sei Eu não quero também Lotar meu deck De artefato E encantamento E só Você quer fazer isso Eu não quero É sonho da minha vida Vai fazer um pré-release Sem criatura Os caras ficaram muito felizes Se eu conseguisse Eu sei Já te contei a história Do cara que abriu Batalha de raciocínio No pré-release Meu Deus O que ele fez? Chorou Chorou Ele abriu duas ainda Cara Em qualquer outra coleção Eu concordaria com você Que a carta Não só é um side total Como é um side ruim Sim Essa coleção Tem tanta coisa De usar cemitério Em todas as cores Que eu não acho Que é um side tão ruim não Se você constatar Se você te confiar Mas se você te confiar O cara tá com 10 12 caras cemitérios E não aparece nada Que escapa É Você dá o draw E pronto É É um draw por um mana só É bem bom Pois é Não é mau negócio não Não é mau negócio não Família do Palmaturgo 3-1-3 voar Quando entra em jogo Vidência 1 Corujinha Cara Sabe o que é pior Do que 2-1-3? 3-1-3 Mas boa E da Vidência Uau É ruim É de médio Que ela é válida É uma coruja Vai que você tá jogando de verde Se não tem nada que voa É Se você tá jogando de verde Não tem nada pra bloquear Qual o câncer Você tá ruim Pois é Mas é o que tem né É A gente faz o que pode Eu não recomendo você usar Não Ela não serve pra nada Nem a arte Eu tava tentando elogiar a arte Mas tá difícil Não Se fosse 2-2 eu gostava É Dessa vez eu concordo com você Não é isso tudo né 3 mana cara Biga trovejante Vai ter bigas Que da hora Ué mas Basicamente O jogo de médio Que é uma batalha É basicamente uma biga Entre 2 magos poderosos Sim Não Poderosos É um veículo 4 mana Iniciativa Atropelar Ímpeto Tripular 1 Só um Aham Eita Isso tá fácil Iniciativa Atropelar Ímpeto É Bem legal Eu gostei bastante dessa Eu também gostei bastante Eu acho que esse é o primeiro artefato Não raro Que eu digo Caraca mano Isso é de fato Todos os artefatos Eu tô pensando Se eu colocaria Aquele tritão wizard No meu deck Que qual é esse artefato Beleza A lança de Elspeth É 1 Que eu não vou botar Um bicho raro Pra fazer um negócio raro Essa biga Também é legal Essa biga é bem legal Essa biga é bem bacana É bem legal Bate bem hein Amuleto do viajante Humano artefato Paga um sacrifica Procura um terreno Basal no seu deck Revele pra ele na sua mão Corre de curva Se você tiver de 3 cores Isso entra Se não não Só Exatamente Só se você tiver Com muita cor Asas da arrogância Adorei essa Asas de ícaro 2 mana Equipamento 2 baixar 1 pra equipar Criatura equipada Tem voar Sacrifique asas da arrogância A criatura equipada Não pode ser bloqueada Esse turno Sacrifique no fim Do próximo turno No fim desse turno Ah Sacrificar asas Ela não vai poder ser bloqueada Aí depois Sacrifica a criatura Isso Porque ela voa Perto demais do sol É Ok Isso é interessante Esse é um momento Que eu gostei muito É porque Você coloca 2 pra baixar 2 pra baixar 1 peck e peck Criatura tem fly Aí você pode ir Alternando fly Entre uma criatura A outra Exato Aí você usa Chega aquele ponto Exatamente Chega aquele ponto Que o cara tem 5 Divisas Tem um bicho 5 5 Deixa imbloqueável É Basicamente Gostei bastante disso Bem versátil Pois é Gostei dela Sim Mas esses foram Todos os artefatos Agora que a gente viu Todos os artefatos Aquele brother 3 mana 2 4 Que faz 2 mana E faz um bicho Que tá equipado Ter voar e ímpeto Vale a pena? Vale a pena Eu discordo A gente viu Poucos artefatos Mas são poucos E muito bons Tirando aquela coruja lá É verdade A qualidade dos artefatos Nessa coleção Tá acima da média Putz Mas Tá bom Esse artefato já dá voar Por que eu vou dar voar Ímpeto O outro bangaranha aqui Também já tem ímpeto Eu não acho que ele vale a pena De verdade Mas aí você consegue Reduzir custo e tal Não reduz custo Ele gera 2 mana só Então Não, mas 2 mana só Para o artefato Sim Mas tem algum artefato Que o problema é o custo É tudo custa 2 ou 3 Ah, não sei Eu acho que tem Escapatória ali Não, escapatória ele não tem Ele tem Eu acho que a grande vantagem dele É ser 2-4 3 mana 2-4 É a melhor coisa que ele faz Ser 3 mana 2-4 É verdade Bom Campo da Ruína Tô bem feliz que essa carta Tá saindo agora Porque eu não peguei Quando ela saiu em Exalan E eu achei essa arte mais bonita Bem bonita essa arte Eu nem lembrava de ser reprint É, saiu em Exalan Olha só que coisa Vila gera um mana incolor Paga 2 vidas Sacrifica Campo da Ruína Destrói o terreno alvo Não básico Que uma panela de controla Ah Cada jogador procura um terreno básico No seu deck E põe em jogo Lembro, lembro, lembro Ela é muito boa Sim, sim é Ela faz diferença Sim, sim faz Mas vai ter muitos terrenos Não básicos? Vamos descobrir Vamos descobrir já já Eu acho que não Ah, tem pelo menos um Que é relevante Ok Que é o labirinto do Escofa Uh, legal Labirinto de Escofa Falando sobre Terreno Que conte nos altos Não é lendário Que pena Vira gera um mana incolor Paga 4 e vira Remove a criatura Atacante ou bloqueador Alvo do combate O que que significa Remover do combate? Não pode atacar nem bloquear Não, não, não Se ela não pode atacar nem bloquear Ela nem entra no combate Tá Então vamos lá Declara combate Combate Eu vou bater com ela Tá bom Aí você vira ela Tá certo Então essa é a criatura atacante Certo? Certo O pau 4 vira Não é mais uma criatura atacante E ela o que? É só uma criatura virada Gente Porque aí ficou perdido no labirinto É Basicamente Mesma coisa A criatura bloqueadora Só que tem uma coisa importante Só que tem uma coisa importante Com a criatura bloqueadora Se você remover a criatura bloqueadora do combate A criatura bloqueada Continua estando bloqueada Ela não toma nenhum dano Mas Tá bloqueada Tá bloqueada É verdade É interessante pelo que faz Porque é terreno Aham E é isso aí Pois é E é um saco Porque você vai ficar Você só tem uma criatura pra matar Se você tem uma bomba O oponente fica segurando essa bomba O resto da semana Com o labirinto É verdade A gente viu uma carta pra quebrar terreno nessa coleção E é essa aqui Então é Então Faz sentido ter as duas na verdade Pois é Templo de abandono Eu não coloquei todos os templos Porque os templos de cores inimigas saíram em M20 Então agora em Terra da Lina da Morte Saíram os templos de cores aliadas Ou seja O verde e vermelho O branco e azul O preto e azul O verde e branco E azul e branco Todos eles entre o jogo virado Quando entra em jogo faz vidência 1 E você vira pra gerar mana de cada uma das duas cores Amo esses terrenos Eu acho que é muito legal É muito legal Pra galera que joga comanda Eu recomendo que peguem um de casa São fantásticos pra comandinho Muito legal Joga em standard maravilhosamente bem E gera as cores E é isso aí A arte é maravilhosa Litorais desconhecidos Como eu falei Tem os cinco templos Eu só não ia explicar isso cinco vezes Litorais desconhecidos Vira faz o mana em color Paga um Vila e você tem o mana de qualquer cor Corrige curva Corrige curva Não atrasa você Porque ele gera o mana em color Sim E faz a cor que você precisar A paciência tem que pagar um pra isso Mas é a vida É É Eu recomendaria também pra três ou mais Dois eu acho que compensa É com duas cores Quer saber Eu acho que eu até colocaria com duas cores Sério Porque aí você tem que pagar um Só pra ter certeza É melhor isso do que eu não conseguir baixar um negócio Porque aí falta um mana branco É verdade É verdade É Se ele não gerar um mana em color Eu concordava com você Só com três ou mais Você colocar um monocolor É só burrice Ah não No monocolor Aí você tem probleminha na cabecinha Você pagar um pra gerar a mesma cor É A menos que você queira esplachar bem de leve Nem assim Ah não sei Eu preferiria botar Talvez 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 É Aqueles percadinhos que você tem Se você tem que é monogrim Com uma clotes Exatamente Eu preferiria botar uma montanha Eu também Mas Um de cada vai Os terrenos básicos da coleção Essas são as energias de Pokémon Olha só Aqui a gente tem energia de fogo Aqui tem energia de planta A energia de água A elétrica E dark Eu gostei, cara Tal qual a Lotus É absolutamente subjetivo Não tem como dizer que você está errada de gostar Eu achei bonito Sabe O foil deve ser lindo Sim Talvez eu junte alguns Sei lá É muito legal É muito legal Mas não terreno, né, cara Isso não é uma floresta Isso não é uma montanha Isso pode ser a representação mística do Mana Preto Mas não é um pântano É semiótica Isso não é um pântano Isso é uma representação de um pântano Pois é Se cinepar um pântano Ok, agora eu quero Dez de cada um desses E vou pagar alguém pra escrever Se cinepar une O nome do terreno em francês Sim Em cada um deles Sim Não é uma boa? É terrível Mas é tão horrível Que dá a volta O loop e fica boa de novo Eu sei Bom, pessoal Espero que tenham gostado Essas foram Todas as cartas De Teros Além da Morte Agora terminamos Sim Finalmente Uma outra coquinha Para comemorar Coquinha Nossa, um jantar caía bem também Jesus Sério que você não está com fome? Cabe nem pensamento em mim Bom, espero que vocês tenham se divertido Espero que tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu joinha Se não gostou Deixe seu Desjoinha Se ficou alguma dúvida Algum comentário Bota aqui embaixo Eu já falei que a semana está ruim Para eu ver Mas eu vejo que a galera Se ajuda aqui nos comentários A galera responde É bem educada Eu vou tentar dar uma olhada Mas eu não sei se eu consigo Ainda mais que esse vídeo Hoje está saindo Não sei se eu tenho tempo De hoje para amanhã Ver isso Espero que vocês tenham Um ótimo pré-release Que vocês abram tudo o que querem Que as suas raras Sejam todas a mesma cor Uhum E depois conta para a gente Como foi Claro Põe aí nos comentários Resultado, deck Estamos aí Se você gosta do que a gente faz E quer ajudar a gente A continuar fazendo mais e mais vídeos Como esse Tem um link para pôr isso na descrição Através do qual você financia o canal Literalmente financia Toda essa zona Então pessoal Espero que tenham curtido E até a próxima Tchau, tchau